Buenos dias para todos. Como está? Olha aqui, ó, porque eu tava demorando para entrar, ó lá. Eu trouxe também outra coisa aqui, ó. Antes que ficam perguntando para mim, antes que me perguntem, né? Olha que eu tenho a idade da avó de vocês. Eu não sei como que eu faço para vocês verem. Estou ao contrário, professora. Isso, né? Olha lá, ó. Está assim. Você tem 65. Aí, ó. É 4. Aqui, vocês veem o contrário, né? Assim, ó. É, mas está certinho. Então, obrigada para quem me mandou mensagem ontem, obrigada para quem está me mandando mensagem hoje. Obrigada, obrigada, obrigada sempre. Muito grata, muito grata mesmo. Adoro fazer aniversário. Eu estava até falando ontem, a gente teve reunião da escola, que algumas datas são muito importantes para mim. Aniversário é uma delas, né? Porque eu tenho recordações muito boas, desde criança até no colégio, que quando tinha aula presencial, alguns alunos que já estudam comigo há muito tempo até fizeram festa e tudo mais. Eu nunca tinha tido uma festa na escola. A primeira vez que eu tive uma festinha com alunos foi no Colégio Novo Ideal. Então, assim, foi muito bom. Eu adorei. Então, assim, aniversário é uma coisa que eu gosto de comemorar, né? Comemorar a vida e a renovação, né? Começar tudo de novo, mas de uma forma diferente. Então, é isso, gente. Muito obrigada por vocês. Eu falo assim que o maior presente de Deus são as pessoas que aparecem na vida da gente, né? Porque a vida, às vezes, ela se torna um pouco chata, um pouco complicada, mas as pessoas vêm para agregar e ajudar a gente nessa caminhada. Então, eu agradeço sempre todas as pessoas que cruzam o meu caminho, meus alunos que eu considero como meus filhos, que quando vão embora, bate asas aí para um mundo novo, para um mundo cheio de grandes coisas, realizações. E eu fico torcendo, mesmo longe, todos, todos, independente da religião que tenha, independente de qualquer coisa, vocês todos estão sempre em minhas orações, viu? Eu sempre vou torcer por vocês, pela felicidade de vocês, porque o professor, ele não só passa o que a matéria, né? Ele passa tudo, além da matéria, experiência de vida e tudo mais. E a gente aprende com vocês, porque cada um tem um jeito de ser, né? Tem um jeito de viver a vida, um jeito de sentimento e tudo mais. E a gente aprende com cada um, com cada ponto específico de vocês, a gente coloca na nossa bagagem aqui, na nossa malinha de vida e leva adiante. Então, gratidão por vocês, tá? Amo todos. Eu não vou ficar falando muito, porque senão eu acabo chorando. A professora, vocês sabem que eu sou chorona mesmo, então... Eu sinto muita saudade de vocês, eu gostaria de estar aí, de estar abraçando cada um. Mas sintam-se abraçados, sintam-se beijados, sintam-se amados por mim. Amo vocês, tá? Então, vamos lá começar nossa aula de hoje. Ah, Gi, muito obrigada. A Nicole também me fez chorar quando eu voltava para puxar a orelha dela. Porque tem coisa que não dava nem para responder, né? Porque é difícil. Mas a gente supera, né? São coisas que a gente tem que aprender. Se a gente vai aprender muito, vai levar para a vida da gente. Lá na frente a gente vai falar assim, nossa, passei por isso, mas tô aqui. Então, vamos lá. Alexandre... Então, vamos. A gente tem uma atividade... Eu tava vendo aqui, ó, antes de começar a aula, que meu Word... Ele tinha travado. Vamos ver se eu vou conseguir, né? Abrir. Eu não sei mexer muito bem nisso e hoje meu marido está trabalhando. Então, vamos lá. Vamos ver se ele vai abrir. A gente tava falando de adverbio de lugar, né? Deixa eu ver aqui. Não, de tempo. De tempo, é o de cima. O de lugar seria o de hoje. Que ele travou. Então, é esse daí. A gente vai... Então, esse daí foi o que eu passei. Eu passei no Spont pra vocês e passei no Google Sala. É o resuminho da aula, né? Que eu falei semana passada. Que os adverbios de tempo, ele oferece uma referência temporal de duração e frequência. Ele tem um, uma duração e uma frequência, né? E responde as perguntas. Quando tiver quando, quanto, com que frequência, para quando, desde quando. Aí tem a pontuação. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Feliz ano de hoje. Bom dia. Obrigada. 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 Desculpa, eu atraso. Imagina. Sem problema. Eu até pensei que você não viria porque me passaram que você talvez não entrasse. Que você ia ter que fazer um trabalho com seu pai. Meu Deus. Foi hoje ou foi ontem? Eu até já vi. Ah, então tá. É porque terça eu não tenho aula e manda para todos os professores, entendeu? Então, vamos lá. Eu coloquei alguns de verbos de tempo mais frequente. Gente, eu vou tentar hoje dar aula, viu? Porque ontem meu óculos caiu e quebrou. Então, eu tô utilizando esse aqui que é o anterior, mas ele é mais fraco. Por isso que eu mudei. Agora, semana que vem eu já vou no oftalmo e vou trocar o óculos. Então, eu vou tentar fazer as coisas, mas ele é um pouquinho mais fraco. Então, eu fico meio atrapalhadinha. Então, eu coloquei aqui para vocês os adverbos de tempo mais frequente em espanhol. que são, agora, oi, aê, manhã, já, luego, depois, antes, anoche, pronto, tarde, sempre, aum, em seguida, nunca, antes, aê, entretanto, quando, atualmente, constantemente, frequentemente, imediatamente, normalmente, momentaneamente, primeiramente, posteriormente e pontualmente. Tem outros também, tá? Mas, esses são os mais usuais. Passei um exercício para vocês fazerem, né? Que são dez exercícios. Então, o primeiro a gente fez a semana passada, para vocês terem como exemplo, né? Então, vamos lá. Eduardo, você fez a número dois? Fiz. Tá. Então, você leia a frase para mim, por favor, e você fala qual você colocou, qual adverbos de tempo você colocou. Estou em casa quando se acaba a película. Eu coloquei o verbo a hora. A hora. A hora. É igual hora. Hora é escrito com H e a gente não fala o H. Então, a gente fala a hora. A hora. Então, estou em ca... Ah, estou em caça. Estou a hora em caça. A hora em casa. Me iré quando se acabe a película. A hora o quê? Agora. 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 Maestra, eu errei. Errou? Não tem problema. Eu fiquei com muita dúvida nesse negócio. Demorei para caramba para fazer isso aqui. É. Não tem problema, gente. Depois eu vou dar mais exercício para vocês fazerem em casa para fixação. Depois que pega o jeito, aí vai mais fácil. Então, a gente tem que tentar traduzir a frase para ver qual que se encaixa. Tá? Tá certo. Alexandre. Tá certo. A hora tá certo. Alexandre, é o número 3. Maestra, eu quero falar o número 4. Pode. Quem falou? Bruno. Bruno. Tá, Bruno. Pode. Alexandre. Deixa eu ver aqui. Não fez. Ah, não fez. Professor, eu posso falar o número 4? Pode. Eu coloquei muito tarde. Tem a frase. Ligaram muito tarde à festa de graduação. Sim, ligaram muito tarde. Tarde. Ligaram. Ligaram e chegaram. Chegaram muito tarde à festa de graduação. A festa de formatura. Então, se atrasaram. Muito tarde. Isso mesmo. Eu quero vermelho. Tarde. Maestro, o que é ser em espanhol? Onde estás? Na 4. Saber. Verbo saber. Então, acho que eu errei. Isso é porque sempre viaja os fins de semana. Eu coloquei ayer. Ayer? Quem colocou diferente? Eu não fiz essa. Ayer, Bruno. Ayer, Bruno. É ontem. Eu não fiz isso. Então, se você coloca ontem, ontem sei porque sempre viaja os fins de semana. Nunca. É agora, né? Agora. Aora. Aora. Aora eu sei. Agora eu sei porque você sempre viaja os finais de semana. É que eu não sabia o que que era ser. Assim. Eu coloquei ontem. Aora. Ser. Ser. Eu sei. É verbo saber. Aora. Ser. Porque sempre viaja os fins de semana. Agora eu já sei porque você viaja os finais de semana. Porque você é chique, você tem dinheiro e você gosta. Ih. Tem money. Quero passear. Porque eu quero. Cinco. Cinco. O senhor, a gente vai colocar aquele coisinho lá que já foi tarde. Ah, é. Desculpa. Muito obrigada. Muito obrigada. Aora. E aora os dois já foram também. Não ficou faltando mesmo. Maestra, eu não posso falar. Não posso falar. Pode. Por favor. As cinco. Eu coloquei ayer. Ayer. Buscando a informação em uma biblioteca sobre Lusita. Isso mesmo. Ayer. Ontem buscou as informações. Eu inverti, maestra. Oi. Ayer. Eu coloquei. Eu já não entendi. Essas quatro, essas cinco. Por quê? Ayer é ontem, Matheus. E aora é ontem. Isso aí eu não consegui. Ontem. Mas eu acho que ayer é só a tradução só. Então, porque olha aqui, ó. Professor, eu só inverti. É cinco com a quatro. Vamos lá. A número quatro, Matheus. A tradução fica assim. Agora, nesse exato momento. Agora, eu sei porque você sempre viaja nos fins de semana. Olha. Entendeu? Então, agora. A hora é agora. Eu acho que era só falta de tradução do adverso. Certo. E o cinco. Ayer é ontem. Então, o verbo, ó. O verbo, ele tá no passado. Nós buscamos. Nós procuramos. Nós fomos atrás, né? Então, buscamos. Nós fomos buscar. Ontem, buscamos informação. Informação em La Biblioteca sobre os Incas. Ontem, nós fomos na biblioteca pesquisar sobre os Incas. Então, foi ontem. Porque o verbo está no passado. Tá bom? Depois, se você não conseguir entender, você fala de novo. Aí, eu passo pra você. Sem problema nenhum. Tá? Tá bom. Obrigada. Dica, dica, dica. Dica, dica, dica. Aqui, ó. Ai. Vamos lá. Às seis. Às seis. Quem? Eu. Pode. Pode. É, ae você pode... Não tá ligando pela praia? Isso. Isso mesmo. Com certeza. Nesse ritmo, a gente nunca vai chegar. Então, vamos lá rápido. Porque senão... Mãe, eu não consegui fazer. Não, a gente faz junto. Sem problema. Você sabe que comigo não tem essa depressão em cima de vocês, não. Então, eu sou assim... Deu pra fazer, a gente faz. Não deu, a gente faz na próxima aula. Entendeu? Beleza. Não entendeu? A gente vai continuar nisso daí. Pode ser aqui, aula online. Pode ser fora da aula. Pode ser pelo WhatsApp. Pode me chamar de vídeo. Certo? Pode. Espera aí. Então, vamos lá. A este passo, nunca ligaremos à la playa. A esse momento, assim... Nesse ritmo, nesse passo, a gente nunca vai chegar. Está muito devagar. Então... Ah, espera um pouquinho. Eduardo, deixa o outro responder. Deixa eu ver quem faz. Deixa pra mim. Espera um pouquinho. É... Vou falar pro Rafa responder. E depois a gente vai fazer o outro advérbio. Aí eu chamo quem já foi, tá bom? Rafa, você pode responder pra minha sede, por favor? Lugo. 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 É o Rafa. Cadê o Rafa? Posso, professor? A número 7. Ah, vai. Espera aí. Deixa eu achar aqui no caderno. É... Terminamos o trabalho para Lugo ir a celebrar. Aqui é Lugo. Isso mesmo, Rafa. Lugo. Vamos terminar logo esse trabalho? Pra gente poder logo... Lugo. Esteja. Pra gente passear, pra gente ir pra festa, pra gente curtir. Então, vamos lá. Eles terminaram logo o trabalho para ir celebrar. para o happy hour do momento. Isso mesmo, Rafa. Obrigada. Certinho. Tá? Lugo. Lugo. Quem que não foi ainda? Lugo. 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 Outra ciudad. O que seria temprano? Cidade, né? Cidade. Temprano é cedo, professora. Temprano é cedo. Leprando? Temprano. Temprano. Acalma. Traduz a frase, Lucas. Traduz a frase. Eu levanto muito cedo com isso, porque trabalho... Na realidade, a gente tá falando de ele, né? De alguma pessoa. Se levanta, porque é levantar. Ele levanta. Então, levanta muito temprano, porque trabalha em outra cidade. Então, a gente tá falando pra uma outra pessoa, tipo eu e você, Lucas. A gente tá falando pro Matheus. Matheus, aquela pessoa pessoa, ela levanta muito cedo. Aí você pergunta... Provavelmente você deve ter perguntado. Nossa, por que que ele acorda tão cedo? Aí eu falo assim, ele se levanta, se despierta muito temprano, porque trabalha em outra cidade. Ele acorda muito cedo, porque ele trabalha em outra cidade. Igual eu, eu tô quase em outra cidade aqui, ó. Tô divisa de Santo André. Aí eu falo pra vocês, nossa, eu vou dar aula pra vocês sete horas da manhã no colégio, eu acordo aqui às cinco horas. Nossa, professora, você tá louca? Por que que você acorda às cinco horas? Porque eu tenho que pegar ônibus e metrô pra ir até a escola. Eu tô quase de vizinha aqui com outra cidade e de São Paulo, porque São Caetano, São Bernardo, Santo André é outra cidade, é outro município, né? Tá dentro de São Paulo, mas é mais outro município. Quando eu ia quando eu ia pra escola eu acordava às cinco, cinco e meia. Trinta de minutos, trinta minutos de lá pra cá. Ah, mas até você tomar banho, tomar café. Demora muito. Sim. O Matheus falou? Falou. Falei, professora. Falou? É que eu vejo só a Giovana, é isso mesmo. Lá, Gigi. Cadê a Gigi? Sumiu? Aqui. Ah, tô vendo. Gigi? Manhã, né? Mas leia toda atrás, por favor. Como que fala re ou é e? E. que você colocou? O que você colocou? Eu coloquei. Eu coloquei. Espera um pouquinho. O que você colocou, Gigi? Manhã. Eduardo, o que você colocou? O que você falou? O que foi? Foi eu que falei. Então fala. Já. É isso mesmo. Gi, já terminei. Já terminei. Não é amanhã, é já terminei. Tá? Eu terminei agora o exercício. Agora irei dormir. Agora o que eu achei é que o 10, a 10 é amanhã, só que, tipo, aqui no meio não tá amanhã, não. Por que não tá amanhã, né? Eu não sei. Eu acho que o corretor apagou, sei lá. Então, ó, a número 10 é amanhã. Como que a gente vai traduzir essa frase? Amanhã tenderemos que trabalhar... Eu, tenderemos não. Temos que trabalhar bastante. Amanhã, Ana. Eles usam assim, ó. Mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Eles costumam usar dois verbos. Aqui a gente fala mais de um até, né? Mas eles usam... Como a senhora faz isso e confere? Hã? Como a senhora faz isso e confere? Fala assim, confere. Confere uma certinha, parece... Essa aqui que eu coloquei agora? É. Eu vou aqui, ó, do ladinho, ó. Nesse marcador, do lado dos números. Aí eu clico aqui e vou aqui, ó. Oxi, que da hora. Aí tem as bolinhas, tem tudo. Aprendi também, viu? Com vocês. Eu falo, vocês são as bênçãos em minha vida. Foi o aluno que me ensinou isso daí. Foi de um aluno, né? Ah, não lembro quem foi. Mas me ensinaram, entendeu? Então, assim, ó. Amanhã tendremos que trabalhar bastante. Amanhã nós teremos que trabalhar bastante. Tem muito serviço. Amanhã é sábado. Só que não. Não vou trabalhar. Então, é... Tem mais exercícios e tem mais advérbios. Que dia hoje? Hoje? Dia 19. Não, dia 18. 18? É, vou colocar aqui embaixo. Corrigir, tá? Corrigir, dia 18 e 9 de 2020. Vou salvar. Deus te bendiga. Alguma dúvida nesse exercício? Não. Não, mas... É, pessoal, eu só vou reforçar um negócio. É assim, é... A gente vai estar fechando o bimestre logo, logo. Então, eu preciso que vocês me enviem atividade. Quem não enviou, que tá no Google Sala. Se tiver dificuldade, porque eu tenha colocado data e vocês não conseguem reenviar. Em falar isso em data, a gente tá falando com a professora Mona Lisa e com os outros professores que não pode entregar, tipo, no domingo as coisas, porque é muito cansativo pra gente fazer as coisas no sábado. Como é isso? Você colocou pra entregar no sábado? Acho que você errou na data, né? Então, porque eu não... Aí vocês me avisam, tá? Não tem problema, não. Pode me avisar. Eu concedo. Porque, normalmente, eu peço pra... Igual, a nossa aula é hoje, sexta-feira. Aí eu peço pra entregar na quinta, até às seis horas da tarde. Porque aí, na sexta-feira, a gente vai corrigir. Aí vai corrigir no caderno. E vocês já me mandaram. Aí eu vou ver qual que foi a dificuldade de vocês, o erro que vocês tiveram. Então, é uma forma de a gente poder tirar dúvida, falar, poxa, eu errei, eu mandei errado. O que que eu fiz? Eu não entendi direito. Aí a gente corrige na sexta e aí eu consigo visualizar qual foi a dificuldade de vocês, vocês me entregando antes. Então, quem não entregou atividade, mesmo que tenha passado a data, fala, pro, não consigo mandar porque já passou o prazo. Eu mudo a data e vocês que não entregaram, me entreguem. Porque eu conto essas atividades pra nota. Então, assim, eu conto a participação e conto as atividades que vocês entregaram, tá bom? Pra ninguém ficar com problema de nota nem nada. Então, eu peço que entregue só isso. Quanto tempo falta pra acabar a aula? Dez minutinhos, né? Dez. Tá, então eu só vou compartilhar a tela e a gente, o exercício eu passo depois, tá? Será que eu consigo abrir aqui? Às vezes eu não consigo, deixa eu ver. É, de velho, de lugar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Estão conseguindo? Ah não, está pausada, né? Muito fácil, deixa eu despausar aqui. Eu vou abrir de outro jeito. Compartilhou, maestra. Hã? Você descompartilhou e compartilhou. Aí. Então, esse daqui, a gente vai continuar porque tem vários. Tem a de velho, de lugar. Isso aqui eu estou dando uma repassada, tá? Eu já dei ano passado pra quem estudou comigo. Então, assim, a gente vai estar reforçando algumas coisas agora. Então, a gente já viu o adverbo de tempo. Agora, a gente vai ver uma pincelada no adverbo de lugar. O adverbo de lugar são palavras que fazem referência à la position, lugar, de algo ou ao quien, dentro de um contexto determinado. Então, são aquelas palavrinhas que elas fazem referência a alguma coisa, a alguém, dentro de um contexto determinado. Aqui, acá, aí, ali, cerca, levos e etc. Eu vou tirar esses porque eu coloquei ele embaixo também, tá? Então, fica mais fácil e menos coisa pra estar copiando. Se der tempo de copiar, beleza. Se não der tempo, a gente, eu vou passar pra vocês no Google Sala e vocês copiam de lá e façam o exercício. Aqui está teu livro. Muchas gracias. Então, aqui, ó. Tá aqui, ó, seu livro. Tô te entregando. Aqui está teu livro. Tá? E la forma aqui e acá possuem el mismo significado, assim como las formas ali e alá. Aqui e ali, eles são, eu coloquei assim, ó, corrientes em Espanha. Na Espanha, que eles costumam falar aqui e ali. Igual a gente também, no Brasil, a gente costuma falar, né? Olha, tá aqui seu livro, ó. Ó, seu livro tá ali. A gente aponta e fala onde tá. Na Espanha, eles só falam aqui e acá. Tá? Nossa. Aliás, aqui e ali. Acá e alá, eles são predominantes nos países hispanohablantes. São aqueles países que falam espanhol, fora da Espanha. Chile, Colômbia, Argentina, Paraguai e todos esses lugares. Então, eles falam acá. Em vez de eles falarem aqui, ó, acá, acá está tu libro. Alá está tu libro. Então, eles falam assim, tá? Então, são essas duas diferenças entre a Espanha e hispanohablantes. E a hispanohablantes. Tá bom? Aqui eu coloquei os mais usuais. Abarro, abaixo. Alrededor, ao redor, em volta. Arriba, acima. Cerca. Cerca é perto. Ou cerca, né? A gente fala, ah, cerca daqui, não sei o quê. Cerca é perto. Cerca é perto. É, lejos, que é longe. Donde? Onde? Onde? Deixa eu ver aqui, ó. Em frente, em frente, delante, diante, detrás, atrás, aí, aí, ali, ali, aqui, aqui, em cima e fora, tá? Então, eu coloquei esses daí que são os mais usuais. E aqui eu coloquei a diferenciação. Aqui, indica o lugar onde encontra a pessoa que fala. Ali, designa um lugar mais próximo de ali. Aí, aqui, é como se fosse mais pertinho. Lembra, quem estudou comigo o ano passado, os outros anos, eu colocava assim, ó, que quando a gente fala aqui, lembra que eu colocava assim, ó, no finalzinho? Cerca. Quem lembra disso? Cerca. Eu lembro, mas... Cerca. Aqui, ó, aí, eu fazia assim, ó, mais ou menos, mais ou menos, cerca. Cerca. Ah, sim, lembrei. E esse aqui, lejos, que significa, quando eu falo aqui, quando tá bem pertinho de mim. Quando eu falo aí, é quando a gente tá no distanciamento social, assim, ó, um metro de distância, dois metros de distância. Aí, eu falo, aí, fica aí, ó, não vem aqui perto de mim, não. Então, é mais ou menos cerca. Agora, quando eu não quero perto de mim, ó, ali, ó, bem longe. Fica ali, ó, bem longe. Então, lejos, cerca, mais ou menos cerca e lejos. Porque eu sempre colocava isso no finalzinho da frase. Mais ou menos cerca. É mais ou menos perto. É como eu tô falando agora. Eu dei o exemplo de distanciamento social. Um metro e meio de distância, né? Então, eu sempre colocava isso aqui, assim, no finalzinho. Que era uma forma que eu aprendi, que eu achava bem fácil pra vocês lembrarem, né? Pra fazer uma identificação de falar, nossa, quando é que eu falo aqui? Quando tá perto de mim. Quando que eu falo ali? Quando eu falo ali? Ali, quando tá bem longe. E quando eu falo aqui? Aqui, quando tá perto de mim. Mais ou menos perto, né? Não muito. Não quero muito perto. Então, eu vou deixar esse daqui pra fixação de novo, tá? Eu acho que fica bem bacana de vocês recordarem. Alguma dúvida até aqui? Até aqui, ó, percinho de mim? Deu pra entender? Sim. Se não der pra entender, se vocês, quando forem fazer o exercício, achar que não entendeu direito, pode me chamar. Manda mensagem lá, fala, Prô, eu tô em dúvida nisso. Aí, eu chamo. Se for necessário, a gente faz uma chamadinha de vídeo pelo WhatsApp mesmo. E eu explico individualmente. Sem problema nenhum. Mas, professora, deixa eu acabar te copiar aqui. Aqui, em cima. É que eu tô já na tabelinha. É que eu diminuo aqui pra ver se... Mas, se não der tempo, a gente continua, tá? Não tem problema, não. Eu vou pôr esse aqui, ó. Aí, a gente diminui aqui um pouquinho também. Aí, dá pra todo mundo ver tudo. É isso daí. Então, aí, ali, aqui. Nicole, me gostou muito o que escreviste em espanhol. Me quedou muito contenta. Mestre, eu só sabia algumas coisinhas. Eu só vi que em cima coloquei em português, porque eu não sabia. Não tem problema. Eu tenho aluna do segundo ano. Hoje foi do segundo. Ela me mandou uma mensagem. Ela fez um cartaz pra mim e me mandou. Aí, a mãe dela me postou, né? Falei assim, professora, foi ela que fez. Ela que escreveu. Eu não entendo espanhol. Eu falei assim, o importante é a intenção. Então, assim, é se propor a aprender. Escrever. Se tem alguma coisa errada, não tem problema. Pra mim, não tem essa coisa. Ai, caramba, ela tem aula comigo e não sabe escrever. Ah, oh, oh. Não. O que vale é a intenção da pessoa. Porque ela foi buscar, de uma certa forma, algo que ela não sabia ainda. Entendeu? Então, eu falo que isso é o mais importante pra mim. É vocês buscarem. Eu tenho alunos meus que falam comigo até hoje, pelo WhatsApp, em espanhol. E falo assim, professora, como que fala tal coisa? Não lembro se foi o Bruno. O Bruno já me perguntou, não foi, Bruno? Me mandou mensagem perguntando pro Bruno. Como que fala isso? Então, como que fala isso? Como que fala aquilo? Aí, eu falo, gente. Tem coisa assim, como eu falei, eu aprendo muito também. Porque eu, se eu falar pra vocês assim, olha, eu sei tudo que tá aqui dentro. Tudo. Todas as palavras. Quantas palavras tem? Sei lá. Não faço ideia quantas palavras tem esse dicionário. Não tem noção. Mas, eu vou falar pra vocês assim, olha, gente, eu sei tudo que tá aqui. Mentira. Eu não sei nem em português. Então, eu falo assim... Ah, tá bem, eu sei. Eu consigo copiar tudo. Tá bom. Aí, eu falo assim, então, vamos lá. Ah, vai perguntar... Eu não tenho vergonha, gente, de andar com o meu dicionário e vocês me perguntarem alguma coisa. Eu falo assim, professora, o que significa? Falo, gente, desculpa. Não é o meu usual essa palavra no meu dia a dia. Nem em espanhol. Vou pesquisar e passo pra vocês. Então, é por isso que eu falo. Vocês me ajudam muito. Eu ensino o que eu sei, mas vocês fazem pergunta que eu tenho que buscar. Então, eu tenho que aprender também. E isso é muito importante pros dois lados. Então, a gente não ter vergonha. Falo assim, professora, eu não tenho que ter vergonha de falar assim, olha, gente, desculpa, eu não conheço essa palavra. A minha professora é do espanhol, que eu faço aula até hoje. Que, como eu falo sempre pra vocês, eu só tenho a possibilidade de falar alguma coisa espanhol com vocês. Então, assim, eu preciso estar no dia a dia conversando. Então, eu converso muito com a minha professora de espanhol. Tem vezes que ela fala assim, eu dou aula pra uma moça que ela é dentista. Aí, ela me perguntou, como que fala esse aparelho aqui em espanhol? Ela falou assim, não sei, porque eu não sou dentista. Eu não conheço esse aparelho. Eu não sei nem como chama isso daí em português. Como que eu vou saber espanhol? Aí, a gente vai buscar. Ah, me fala como que chama em português. Ah, chama tal coisa. Tá, então eu vou buscar na Academia Real Espanhola, que é um dicionário online e tudo. Vou buscar e te falo. Então, é assim que eu falo pra vocês. Eu agradeço porque eu aprendo muito com vocês também. Então, não tem problema se erra. Se é errando, a gente aprende. O que vale a intenção, o carinho, o amor, é isso que vale. Tá? Deu pra entender tudo aqui? Falta um minuto, gente. Eu vou interromper o compartilhamento. E eu passo pra vocês no Google Sala de Aula. Rafa, se você tiver alguma dúvida, você me chama. Júlio Alexandre, tá? Que vocês tiveram um pouquinho mais de algumas faltas. E eu passo pra vocês. E eu passo pra vocês.